O Cuiabá Supermercado realizou na noite de domingo o grandioso sorteio da promoção Mamãe Feliz 2. A campanha foi divulgada durante um ano, onde os clientes puderam economizar comprando no Cuiabá Supermercado e ganhando os cupons para concorrer a 10 Bezerras Nelore e 2 Fiat Mobi. Antes do sorteio principal, o momento foi de animação com as mães. Com apresentação de hinos de louvor cantados por colaboradores da empresa. E teve também a distribuição de brindes através de brincadeiras. Logo na sequência, o sorteio dos prêmios, começando pelos carros. O primeiro sorteado foi o de cor preta, que saiu para a Edna Cardoso, que recebeu a notícia e correu para o Cuiabá Supermercado para receber o prêmio. Alguns presentes eu ganhei foram flores, não tão assim pelo valor do carro, mas é gratificante. É um presente que transforma um pouquinho a minha vida no momento, pelo que eu tenho passado, as mudanças que eu tenho feito. Então foi bom. Ainda estou assim meio, como diz, tensa por ter ganhado, ter a sorte de ter ganhado este carro. Mas estou feliz, feliz mesmo por este prêmio. Obrigada ao povo do supermercado, organizadores destes prêmios, que proporcionam a gente um bem-estar também. Porque o prêmio vai nos trazer benefícios. Então, muito obrigada a Deus por tudo que tem proporcionado a nós e a todos os membros do supermercado Cuiabá. O segundo carro foi para Aguiar Vieira, morador da Pecuária 2, mas ele não estava no local. Logo na sequência, foi sorteado as 10 Bezerras, onde os ganhadores foram José Alves Pereira, João Luiz de Oliveira, Manuel P.I.G., Silvana Moura Lima, Patrícia Queiroz Amorim, Elisângela Becavelo Rodrigues, Zenilda Mendes de Oliveira, Bernadette da Silva, Geovane Soares de Sá e Santiago Rodrigues, que é morador da Bolívia e comprou no Cuiabá Supermercado um dia antes do sorteio. Carine Ocampo, que é do administrativo do Cuiabá Supermercado, afirma que só tem a agradecer aos clientes pela confiança depositada na empresa e já fala sobre a promoção para o Dia das Mães, o ano de 2020, e também um prêmio especial para o Dia dos Pais. É um dia tão especial, tão esperado o ano inteiro, né, porque mãe ela é sinônimo de tudo, né. E a gente estava aqui o dia inteiro, brincamos com as mães, demos bastante brinde, sorteamos carro, infelizmente não atenderam, mas decorrer da semana aparece, com certeza aparece, e nós já estamos com a nova promoção. Estamos com o Viettmob para o Dia das Mães do ano que vem e o Jeep para os pais do próximo ano. É importante convidar as pessoas para que venham conhecer de perto o Cuiabá Supermercado, conhecer as promoções. Com certeza, nós estamos aqui para atender da melhor forma possível todos os clientes e é isso aí, estamos esperando cada um. A gente percebe que um dos carros foi para a cidade de Jauru, isso demonstra o quanto o Cuiabá tem crescido, tem agradado. Com certeza, a gente tenta da melhor forma possível agradar e ter um atendimento melhor e os nossos preços também.